Vereador e candidato a mais uma reeleição, doutor Eduardo Carneiro, seja bem-vindo do Cidadania, deixar bem claro, né doutor? É isso aí, obrigado Roberto pelo convite, cumprimento também a todos os nossos telespectadores, é um grande prazer estar aqui. Bom, ele já fez vários trabalhos aqui com relação à saúde, mas a saúde sempre é necessário aumentar, né doutor? Melhorar, né? O que ainda é possível melhorar na saúde nos próximos anos, doutor? Qual seria o seu grande foco? Não, a saúde pública, ela precisa sempre avançar. Primeiro, o gestor público tem que reconhecer que realmente os problemas existem, tanto na saúde pública como na saúde privada, obviamente, não imagine que a saúde privada seja a excelência da excelência, também tem problemas, assim como a saúde de uma forma geral a nível mundial, né? Sempre falo e sempre repito, a maior nação do mundo, nos Estados Unidos da América, tem problema de saúde pública, é inacreditável, mas é uma coisa verdadeira. E eles não têm saúde pública. E não têm saúde pública, nós temos um modelo de saúde pública, que é o SUS, que é um exemplo para todo mundo. Obviamente que existe uma diferença entre o plano teórico e a prática, até porque você tem que conviver também com grandes problemas orçamentários. E aí, dentro da realidade orçamentária, você tem que ir avançando cada vez mais. Bom, como o Guarulhos não tem um horário eleitoral gratuito, vamos fazer desse espaço o nosso horário eleitoral gratuito. Então, eu vou pedir para vocês compartilhar pelo menos 50 vezes essa entrevista e 50 compartilhamentos só do doutor Eduardo Carneiro, para que mais e mais pessoas ouçam o que ele tem para dizer. E como todo dia nós temos novos telespectadores, de repente você não conhece o doutor Eduardo Carneiro. Quem é o doutor Eduardo Carneiro, para quem não te conhece? Bom, o Eduardo Carneiro é um médico da cidade, já quase 35 anos. Já trabalhei na saúde pública durante 20 anos, 19 anos e 6 meses, quase 20 anos na saúde pública. Sempre no mesmo local, eu trabalhei na época no PA São João. Hoje eu atuo também, eu ainda continuo médico, mas atuo muito mais na iniciativa privada, do ponto de vista da assistência médica. Do ponto de vista político, eu sou vereador de segundo mandato. Eu tive o mandato de 2009 a 2012 e agora esse mandato, 2017 a 2020, o qual nós fizemos o trabalho, além de vereador, presidente da Comissão de Higiene e Saúde da Casa, e também, com muito orgulho, líder do governo na Câmara Municipal do governo Gutt. Pessoal, então eu vou pedir para vocês continuarem compartilhando. Sandro Rodrigues, opa, está pulando aqui. Está agradecendo, doutor, pela demanda atendida da Avenida Florianópolis. Orgulho de ser eleitor e ter um vereador como seu caráter. Rosângela Souza, doutora, faz excelente trabalho, junto à associação do bairro Aroldo Veloso. Temos muito orgulho do senhor. Realmente é um trabalho muito bacana, viu, Roberto Samuel? Trabalho que você, durante o seu mandato, você aprende. Claro, tem as demandas como vereador, né, de legislar, de fiscalizar as ações do executivo, mas a função do vereador, ela vai um pouco mais além disso. Você também tem que ver o lado social, né? Você tem que ter iniciativas de apoiar todo aquele trabalho social que é bom. De repente existe um trabalho social que é bom e o vereador tem que abraçar a causa, sim. Eu acho que ele tem que participar da sociedade e abraçar todos os projetos sociais da cidade. Nos acompanhando também, Kelly Lopreato. É isso, quero agradecer pelas demandas atendidas em nossa região aqui em bom sucesso. Temos a conclusão do céu, onde o vereador teve um papel muito importante na conclusão da obra. Temos as lombadas da Rua Remanso, Rua Cordeiros, indicação constante. É que a gente está vendo muita pergunta aqui. Na realidade, se me permite, Roberto, as indicações também é uma prerrogativa do vereador. O vereador tem a função básica de legislar, de fazer leis. E também a função de fiscalizar as ações do executivo. Fiscalizar de que formato que é usado o dinheiro público. E claro, existe também a prerrogativa do vereador de fazer indicações. O que é que é indicações? De repente, uma comunidade pede uma revisão numa situação viária. Por exemplo, uma lombada, que é uma situação simples. Mas aí, obviamente, que o vereador, baseado nas reivindicações dos moradores, ele faz esse documento ao executivo. Porque, deixando bem claro, não é o vereador que faz a lombada. Quem faz a lombada é o executivo. O vereador solicita, ele indica, ele leva a reivindicação do cidadão até o poder executivo. Obviamente que baseado sempre em termos técnicos. Numa situação dessa, vai a Secretaria de Trânsito, avalia e vê se realmente é pertinente ou não. Erinaldo Silva Bispo, boa noite, doutor Eduardo Carneiro, Elizabeth Belo Martins, rumo à vitória, doutor 23777. Miruna Mello, doutor, boa noite. Como está a regulamentação da lei de compensação das dívidas das empresas privadas por serviços médicos? Lei de sua autoria. Pergunta da Miruna Mello. Bom, essa lei, hoje lei, sancionada inclusive pelo prefeito, está em vias de regulamentação. Explica para nós. A nossa proposta foi de que as empresas privadas, laboratórios e hospitais da cidade, que tenham dívidas com o município, dívidas passadas, não vale para dívida recente, essas empresas pudessem abater a sua dívida com serviços naquilo que ele oferece. Ou seja, um hospital, o que tem um hospital? O hospital tem leito hospitalar, tem uma tomografia, uma ressonância, um aparelho de ultrassom, um raio-x. Ele pode perfeitamente fazer isso via tabela SUS e abater na dívida que ele tem para com o município. Interessante, Roberto, que essa lei de minha autoria, inclusive, eu fui convidado há um tempo atrás para um pessoal de Brasília com relação para levar isso para ser uma discussão a nível nacional. Foi uma ideia que realmente não é uma ideia copiada de nenhum lugar, porque muitas vezes, e também não há nenhum problema de você, de repente, ter uma lei que é boa em uma determinada cidade, você trazer a lei para a sua cidade. Mas essa foi uma lei criada pela equipe técnica do meu gabinete, e nós fizemos a lei, foi aprovada, sancionada, e alguém soube, através de um deputado que não é do estado de São Paulo, por coincidência, é de um outro estado, e nos convidou para fazer uma apresentação a respeito da nossa ideia, porque acharam que realmente, dentre os vários problemas de saúde pública que nós temos, é uma proposta que pode ajudar a amenizar os sérios problemas de saúde pública que nós temos. Eu acho que mesmo as dívidas novas poderiam ser feitas alguma coisa, que eu acho extremamente interessante, não iria onerar em nada as finanças da cidade de Guarulhos, porque seria no máximo 10 ou 12 empresas. É que, na realidade, o que a gente avalia, e o pessoal do jurídico também avalia, é que quando você abate uma dívida, você está pegando, é como se fosse um dinheiro do orçamento, e o dinheiro do orçamento é dividido em várias secretarias, e nesse caso o dinheiro iria só para a saúde. Concordo. Mas aí, achar um formato mais adequado, por isso que ainda tem problema com relação à regulamentação. Doutor, eu, o pessoal tem falado muito, eu também tenho gostado muito da ideia, a ideia de aumentar o expediente nas UBS. O senhor, como vereador, como líder do governo, amigo pessoal do doutor Zé Mário, que conhece bem a administração, é possível aumentar o expediente das UBS, pelo menos até as 21 horas, para otimizar o espaço que já está construído? Isso foi uma proposta de governo durante o governo Buti, né? Eu com o doutor Zé Mário, nós, na época, nós fizemos uma proposta dentro do programa de governo, e chegou a começar a ser feito aos sábados, no governo foi feito aos sábados, não em todas as unidades, mas em algumas unidades. Mas o grande problema aí, Roberto, a ideia realmente é maravilhosa, e nós continuamos lutando para isso. Eu tenho feito várias reuniões em várias comunidades, e a gente leva essa proposta. A proposta da gente estender o horário de atendimento, também das 17 às 21, e sábados das 7 às 19, para todas as unidades básicas de saúde. Eu vou continuar lutando por essa proposta, porque dentro da mesma estrutura física, você consegue aumentar, no mínimo, 30% do atendimento. Obviamente que tudo depende de orçamento, e dentro da realidade orçamentária, a gente não conseguiu avançar muito isso. Mas não tenho dúvida, isso a gente vai conseguir, e numa hora ou outra, a gente vai começar a avançar nessa proposta que nós já colocamos. E tem muita coisa perguntando aqui. Poderia nos esclarecer como está o andamento da CEI, da Gru Aeroporto, do qual o senhor é relator? Bom, nós já concluímos algumas comissões especial de inquérito. Eu participei de todas as comissões especial de inquérito com relação à relação do aeroporto com a cidade de Guarulhos. E, obviamente, que eu posso reconhecer, inclusive, Roberto, que, mesmo sendo uma comissão especial de inquérito, ela teve uma função também de aproximar o aeroporto da nossa cidade. Hoje o aeroporto já não é mais... tem a gestão pela Infraero, que, na realidade, é uma empresa estatal. Hoje o aeroporto internacional é administrado pela Gru Aeroporto, que é uma empresa privada. Então, obviamente, que a gente precisa começar a avançar mais na relação do aeroporto com a cidade. Avançamos, sim. Avançamos no quesito vigilância sanitária e aproximação com a Anvisa, que faz a vigilância dentro do aeroporto. Avançamos na questão de trabalhadores que tiveram sérios problemas com relação ao serviço de delivery. Avançamos, inclusive, com relação à compensação da poluição ambiental e sonora, de uma forma geral, da cidade, para que, realmente, o aeroporto comece a compensar toda a parte ambiental. Avançamos em várias situações. E, claro, a gente pontuamos algumas situações irregulares e a Gru reconheceu que, realmente, a comissão da Câmara teve uma função extremamente importante. Doutor, está sendo feito buscando dinheiro, fundos, para terminar, finalmente, com aquela inundação que tem na Janil João Zarif. Como é que está essa questão? Bom, isso, talvez, na minha avaliação, junto com a concessão do SAI Assabés, que foi um gol de placa do governo Guti, eu acredito que essa decisão do governo Guti de chamar para nós, Prefeitura, a responsabilidade no quesito da macrodrenagem dos rios e córregos da cidade, realmente foi uma grande decisão, decisão acertada, em que o governo municipal fez um empréstimo com o Banco Internacional, inclusive teve que ter aprovação pelo Senado Federal. Recentemente, há dois meses atrás, dois, três meses atrás, houve essa aprovação pelo Senado Federal. E, obviamente, que a gente espera que esse empréstimo para a cidade de Guarulhos será, realmente, de grande valia para que a gente comece a solucionar, não somente o problema do Baquirivu, mas é a macrodrenagem de rios e córregos da cidade de Guarulhos. Porque o que aconteceu com o passar do tempo? A cidade cresceu de uma forma extremamente desordenada, obviamente que o mesmo, até o espaço, né, de construções com relação aos rios e córregos da cidade não foram respeitadas, ou seja, nós tomamos o espaço que era, antigamente, o dos córregos. A população fez isso. O crescimento foi desordenado, foi muito rápido, e hoje nós sofremos muito com chuvas. Esse trabalho de toda essa macrodrenagem, eu tenho absoluta convicção que a gente vai resolver em muito o grande problema que nós temos de enchentes na cidade. A Kery está agradecendo, parabenizando pelo trabalho com a creche do idoso, pessoal da terceira idade. Parabéns pelo ser o vereador mais assíduo da Câmara, Maria Benedita. Marcelo Gomes... Assiduidade, Roberto, se me permite, assiduidade é uma obrigação, né? É uma obrigação nossa de ser assíduo, de ser pontual e de ser participativo, né? Você ser vereador e não participar de decisões importantes do seu município, eu acho que não tem fundamento. Nós realmente, além da Comissão Permanente de Higiene e Saúde, eu praticamente participei de todas as comissões de especial de estudos e comissão especial de inquérito da casa. Então, para nós realmente, esse mandato a gente tem um mandato bem participativo, sem dúvida. Daniel Santos está agradecendo pelo trabalho da Vila Leal, com o posto de iluminação. A Miruna já fez a pergunta. Muito bem. Mohamed Ali, doutor, a lei que proíbe fogos com estampido de sua autoridade já está regulamentada. Onde podemos fazer as denúncias? Mohamed Ali. Bom, esse foi dramático, né, Roberto? Porque você aprovar a lei na cidade que proíbe fogos com estampido, realmente, eu me lembro, nós tivemos até uma audiência pública, foi extremamente concorrida. Uma mudança cultural. É uma mudança cultural, né? A nossa sociedade, ela se transforma, a gente tem que se moldar a essa transformação e não há mais cabimento alguém para comemorar, seja lá o que for, seja o gol do seu time, ou seja um evento, soltar aí morteiros e bombas. Realmente não tem muito cabimento uma coisa dessa, né? Eu acho que a lei, por mais que a gente tenha tido dificuldade na audiência pública, do lobby, inclusive, das empresas que trabalham com fogos e que fizeram fazer o lobby, deixando claro que é permitido soltar fogos com efeito visual. O que foi proibido foi bombas, morteiros e aqueles que fazem com estampido. Então, eu acho que é importante, é importante para a nossa cidade, várias cidades também já aprovaram essa lei e com certeza isso a gente traz de benefício para a cidade. Mas deixando claro que a fiscalização é de cada um de nós. Muitas vezes se espera que determinadas leis que a prefeitura vai fiscalizar sozinha. Não. Acho que cada um de nós temos que... A participação popular é importante. Eu acho que além mais da lei, eu acho que mais importante do que tudo, do que a lei em si, é tentar conscientizar as pessoas, chamar o tema para discussão. Eu acho que é através dessa prerrogativa do vereador de colocar esses temas que a gente consegue uma sociedade melhor, sem dúvida. Charlene está agradecendo pelo trabalho feito no Alvorada, lá nos Pimentas, Marcelo Rezende, um monte de gente aqui, não vou conseguir falar o nome de todos. Você vê interessante, Roberto, que você vê, nós vimos aí falar de vários bairros, né? Existe sempre aquela máxima que o vereador é o vereador do bairro. Eu acho que hoje na cidade, uma cidade do tamanho de Guarulhos, a gente tem mais hoje de discutir isso, a função do vereador. Eu tenho uma ligação muito forte com a região do São João, Soberana, Lenise, Arudo Veloso. Realmente a minha ligação era, até pela parte médica, já é de muitos anos. Mas lembrando que o vereador é o vereador da cidade, ele não é do bairro apenas. e eu tenho como vereador ações em toda a cidade, em vários bairros, no formato que a gente gostaria de continuar trabalhando. O pessoal está nos assistindo lá de Cumbica, como você já falou, que é de vários bairros, Cumbica, Pimentas, Alvorada, Márcia Sanz, está agradecendo pelo trabalho. Quem quiser falar com o doutor Eduardo Carneiro, como é que faz? Rede social, né, Roberto? A rede social hoje, ela facilitou, eu estava até conversando com alguns colegas também, que são candidatos lá em cima agora, e falando que, até mostrando para eles, estava conversando com um jovem agora, falando que as eleições hoje, elas ficaram mais democráticas, ela ficou mais igual, com menos força do poder econômico, por quê? Porque a rede social aproxima todo mundo, né? Então, todos os formatos na rede social, você clica lá, Eduardo Carneiro, você vai encontrar os nossos projetos, as nossas ideias, e as nossas propostas, e a nossa história também, porque cada um tem a sua história, e nós também temos uma história grandiosa aí, para mostrar para a cidade. Márcia Santos, eu e minha família apoiamo o doutor Eduardo Carneiro. Qual que é o número, doutor? 23 777.